Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Monique e hoje nós vamos trabalhar a língua portuguesa. Nós vamos trabalhar o tópico literatura informativa, também conhecida como quinhentismo. A literatura informativa surgiu no século XVI, mais especificamente no ano de 1500. A literatura informativa também traz os registros das grandes navegações, a chegada a esse novo país, os objetivos e as descobertas trazidas pelos grandes navegadores. Esse tipo de literatura possui o caráter informativo predominante, ele é descritivo. Ele traz ali para aqueles que estão além mar, a descrição dessa nova terra, da fauna, da flora e de seus habitantes. Como você pode ver nessa imagem, nós temos aqui as caravelas, os marinheiros já chegando à costa, a descrição da flora, fauna e dos habitantes. Esse é um dos registros de informação. Temos aqui também o estilo descritivo com a intenção de suprir as necessidades dos europeus, que não sabiam o que estava acontecendo nesse momento, né? E recebiam esses registros para conscientizar daquilo que estava acontecendo aqui, né? O louvor e a exaltação extremo à terra recém-descoberta. Eles traziam, exaltavam essas características para valorizar o seu desempenho, a sua chegada. E o destaque das belezas naturais e riquezas presentes na terra, como pau-brasil, animais, frutos e nativos, ok? Olha lá, temos aqui um trecho da carta de Peruvaz de Caminho ao rei de Portugal. Então, avistaram os primeiros habitantes da terra, os quais eram, de acordo com a descrição de Caminha, pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e narizes, nus, traziam arcos e setas, o beijo de baixo furado com o osso metido nele, cabelos corredios e corpos pintados. Era exatamente essa descrição. Falar sobre o que se está vendo àquele que ainda não havia chegado ali, né? Trazer esta informação ao rei de Portugal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.